Para inalar uma dose do medicamento, basta que você adote três procedimentos muito simples. Abrir, inalar e fechar. Verifique o mostrador de contagem de doses e a quantidade de dosagens que restam. Qualquer número entre 1 e 120 indica que ainda existem doses. Fique na postura ereta para realizar a inalação. Segure firmemente o seu inalador, mantendo-o na posição vertical. Abra a tampa por completo até ouvir o clique. Solte o ar o máximo que puder, desde que seja confortável. Não respire dentro do inalador. Leve o inalador até sua boca e posicione seus lábios ao redor do bocal. Cuidado para não tampar a saída de ar lateral ao segurar o inalador. Inspire de forma profunda e rápida pela boca, até ouvir um clique no início. Continue inalando. O clique é o indicador de que a dose foi completamente liberada. Retire o inalador da sua boca. É provável que você sinta um gosto na boca após a inalação. Prenda a respiração por 5 a 10 segundos ou pelo tempo que lhe for conveniente. Solte o ar devagar. Não respire dentro do inalador. Posicione seu inalador novamente na posição vertical e feche a tampa por completo. Certifique-se de que o contador de doses tenha reduzido seu número em uma unidade. Se precisar inalar outra dose, repita a sequência de abrir, inalar e fechar. Música 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 Música